Oi gente, tudo bem? Como o ano tá acabando rápido, gente, outubro assim passou voando e já chegamos em novembro e eu já tô com a minha caixinha aqui de novembro da Glambox, a caixinha As Panteras, né, que é uma edição especial desse mês em parceria com a Sony Pictures então a caixinha vem com o logo do filme, né, as Panteras que estreia dia 14 de novembro falta pouquinho pra estrear, gente, e olha, vou mostrar os produtinhos pra vocês dessa caixinha que também tá top antes disso eu quero lembrar vocês que eu tenho um cupom, tá, pra quem quiser assinar a Glambox com desconto é só usar o cupom DAIENE, tá, DAIENE com E se você fizer assinatura mensal você ganha 20 reais de desconto na assinatura semestral você ganha 60 reais de desconto e na assinatura anual você ganha 80 reais de desconto e mais um brinde o brinde que tá vindo agora, tá, é dessa semana é um kit top, top, topíssimo da Macrylan com 7 pincéis da Macrylan, tá, que inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui mas corre lá porque esse brinde, assim, é limitadíssimo, tá, então os brindes da Glambox de assinatura acabam muito rápido pode ser que amanhã nem tenha mais então fica ligadinha lá que na hora que você for assinar aparece lá qual a edição que você vai receber qual brinde que você vai receber junto com a sua edição é só inserir, né, o cupomzinho DAIENE como eu falei lá na página de assinatura do site da Glambox ou se você preferir é só clicar no link que vai tá aqui no box de descrição do vídeo, tá você clica no linkzinho que ele vai redirecionar direto pro site da Glambox já com o cupom inserido mas vamos logo aos produtos que eu quero mostrar pra vocês eu vou fazer suspense porque o kit de pincéis aqui tá tapando tudo, né, olha só então o primeiro produto, né, é esse kit de pincéis de maquiagem aqui da Macrylan que é o mesmo kit com 7 pincéis, tá, que eu falei que as assinantes vão receber, né, quem fizer assinatura anual essa semana vai receber esse kitzinho aqui fora da caixinha como um item adicional da caixinha, tá e esses pincéis aqui da Macrylan são top, tá, eles são super indicados eu já fiz um curso de automaquiagem que as maquiadoras também indicaram os pincéis da Macrylan então eu sei que eles são muito bons é bem aqui discriminado, né, quais os pincéis que vem no kit tem pincel pra pó, blush, pincel pra base, sombra, chanfrado pra delinear, pincel pra batom e pincel pente e escova pra sobrancelha então eu gostei muito desse kit e eu procurei ele na internet, tá, e vi que tem algumas lojas vendendo aí em torno de 40 reais e o segundo item é esse condicionador coco louco da lista, eu não sei se vocês já conhecem, tá esse condicionador, ele é um condicionador de óleo de coco eu gosto muito de usar de óleo de coco, né, ele tem esse benefício de reparar os fios deixar os cabelos mais brilhosos também então aqui na embalagem do condicionador eles explicam um pouquinho, né, sobre o produto e tal como usar a composição e eu vi que esse condicionador aqui sozinho, tá, ele tá custando na internet em torno de 32 reais também tem o shampoo e a máscara, muita gente elogia essa linha, tá, eu ainda não usei mas veio aqui na minha caixinha e veio também, ó, um suplemento vitamínico e mineral Tacitada Cristalha que é um suplemento fortalecedor pros fios, né, que deixa o cabelo aí um pouquinho mais encorpado mais brilhoso e ele é um produto com biotina, ferro, zinco, ácido pantotênico e vitaminas na fórmula e apesar de tá escrito aqui na caixinha que é amostra grátis essa caixinha aqui, ela vem com 30 comprimidos, tá, então é a mesma caixinha que a marca vende na farmácia eu vi inclusive que cada caixinha dessa aqui custa em torno aí de 39, 40 reais e pra quem faz uso, né, pra quem gosta de tomar esse tipo de suplemento eu uso de vez em quando pra fortalecer os fios e pra mim ajuda muito é, de repente vai gostar desse Tacitada aí que é um novo produto aí que tá vindo na caixinha de novembro e eu recebi também, ó, essa máscara facial com ouro aqui da Face Beautiful essa marca, ela tem vários produtinhos super legais assim, pro cuidados com a pele essa máscara aqui, ela é indicada pra uso diurno e noturno e tem vitamina C, colágeno e filtro solar o que eu achei mais legal aqui, lendo o rótulo do produto é que você pode usar ela durante o dia, né, e deixar agir por 20 minutos e depois retirar a máscara ou usar como máscara noturna, você passa antes de dormir e deixa ela agindo a noite inteira e retira essa máscara pela manhã então a pele deve ficar aí, ó, uma beleza, né, super hidratadinha e tal e essa embalagem aqui com 60ml, eu vi que ela tá custando aí na internet em torno de 12,90 então é um produto super baratinho, gente, eu gostei muito é, eu tô de olho assim, eu já há um tempinho nessa marca aí pra testar os produtos, né então vem na minha caixinha e olha isso, gente olha isso vem um Bene Tint da Benefit na minha caixinha, tem coisa mais sensacional do que essa, gente deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o famoso Bene Tint, gente esse produtinho aqui é um produtinho bem caro é, eu não sei se vocês conhecem a história do Bene Tint, né ele é um lip tint, é um lip tint inclusive mais famoso e mais vendido no mundo inteiro é, ele é um lip tint que foi criado em 1977 pela marca a pedido de uma stripper, né que queria um produto, assim, pra pintar os mamilos deixar ele coradinho, assim, durante as apresentações então tem uma história super engraçada por trás do produto e eles criaram, né, esse lip tint aí a base de pétalas de rosa ele se chamava Rose Tint depois eles mudaram o nome ao longo do tempo e basicamente isso aqui, gente esse lip tint, ele é vendido milhões e milhões de lip tints desse aqui por ano em todo o mundo então veio um desse na minha caixinha esse é o lip tint aqui de 6ml, tá ele tem outras versões, assim, pequenininhas também é a versão maior, junto com 10ml eu só achei que ele é mais suave do que outros lip tints que eu já usei, tá mas em compensação ele dura muito então você pode reaplicar quantas vezes você quiser se quiser um pouquinho mais forte, você reaplica duas, três vezes mas ele dura muito inclusive pode ser usado na bochecha, tá eles também indicam como blush você pinga um pouquinho aqui do lip tint dá uma mexidinha, né dá umas batidinhas na bochecha pra deixar coradinho também e, gente, esse fresquinho aqui de 6ml, tá ele custa apenas apenas 102 reais, tá que é o preço que tá atualmente lá no site da Sephora então, minha amiga se você achava que o lip tint tinha sido criado há pouco tempo porque tá super em alta por aqui saiba que o Benetint é considerado, assim, o avô dos lip tints, né que foi criado lá na década de 70 então, muito antes da gente pensar sem nascer já existia um lip tint no mercado e eu recebi também, ó, um item de maquiagem que é esse pigmento da Zanf aqui na cor 11 que parece ser um grafite bem escuro, tá ele é quase preto quando abre aqui a embalagem e ele deve ser ótimo aí pra fazer um esfumado fazer aquele olhão bem pretão, sabe e a embalagem dele eu vi que ele tá custando na internet ou em torno de 11,90 a Zanf, ela tem várias cores em pigmento, tá então eu recebi esse aqui e veio também um esmalte da DNA Italy essa linha aqui é a linha Cat Nail, tá então veio na cor Você é Incrível que é tipo um roxinho e toda essa linha, né ela tem aquelas... são as fórmulas com ativo de óleo de coco, né que ajudam a hidratar as unhas também e esse esmaltezinho aqui em embalagem eu vi que ele tá custando em torno de 3,99 então veio um esmalte roxinho pra mim também e gente, veio uma amostrinha maravilhosa aqui que perfumou a caixinha inteira eu não consigo parar de cheirar gente, esse produto aqui ele tem um cheiro maravilhoso que é essa nova linha Botanic Beauty da Amandie, tá uma linha nova que ela conta com 94% dos ingredientes de origem natural e tem fórmula vegana é, veio um foldezinho aqui explicando mais sobre a marca, tá e o que eu achei super legal é que eles falam que a embalagem dos produtos elas são 100% embalagem com... produzida com plástico verde derivado da cana de açúcar e com aditivo oxibiodegradável ou seja, que ele reduz de 450 anos pra apenas 8 anos o potencial de biodegradação o que que é isso, né um plástico normal ele leva aí até quase 500 anos pra se decompor na natureza então esse ativo que eles colocam na embalagem deles leva apenas 8 anos pra se decompor caso você descarte esse produto de maneira inadequada, né o ideal é que você mande pra reciclagem tudo direitinho e também as fórmulas, né elas possuem entre 91% e 97% de ingredientes de origem natural então é uma linha super natural as embalagens são lindas se vocês procurarem mais um pouquinho sobre essa linha vão ver o shampoo condicionador eles tem formato de folha é uma embalagem incrível, gente fora que o cheirinho é divino, gente esse cheiro dessa linha tem um cheirinho de mato, assim mas muito ativo é um cheirinho muito gostoso e essa linha aqui ela tem óleo de monói extratos de alecrim e gengibre que você sente bem e é voltada pra cabelos fracos e quebradiços ou seja, ele fortalece e aumenta a resistência dos fios apesar dessa embalagem aqui ter 45 gramas ela é uma amostra grátis, tá a máscara deles tem um pouquinho maior e também tem uma embalagem muito legal e eu gostei muito dessa linha aqui, gente eu acho muito legal quando vem e mostra, assim, pra gente conhecer bem, né uma linha nova, principalmente da Amente que os produtos são muito bons eu gostei muito dessa proposta aqui deles terem criado essa linha mais natural, assim, né então é isso, meninos eu espero que vocês tenham gostado dos produtos que vieram na minha caixinha, tá essa caixinha aqui das Panteras ela vai ficar vendo até o último dia do mês, tá mas pode ser que esgote antes então se você quiser assinar com desconto, tá eu vou deixar o link aqui do cupomzinho da Iene aqui embaixo é só você clicar lá no box da descrição vai direto pro site pra você assinar ou você insere lá o cupomzinho da Iene pra garantir o seu desconto e o seu brindezinho também na sua caixinha então, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá pra acompanhar os próximos vídeos e me sigam também lá nas redes sociais, tá da Iene, como, lá no Instagram que eu tô sempre contando novidades por lá mostrando os produtos que vem na Globbox fazendo resenha então, passa lá e me acompanha então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau